O vermelho vai ser uma das cores do inverno do ano que vem. E claro que as meninas da Bebeg já estão aqui com os vermelhos, não é, gurias? Três tonalidades de vermelhos, não é? Para todos os gostos. Todos os tipos de vermelho. Tem um mais aberto, outro mais fechado, né? Pois é, e são três tipos de vermelho e três tipos de bolsas de saco. Você trouxeram uma completamente diferente da outra. A bolsa saco é uma bolsa clássica, ela é atemporal. Nunca sai de moda, né? Não, ela surgiu ali em 1933 pela Louis Vuitton, né? Que a primeira foi feita para carregar espumantes, né? Que nós amamos também. E dali sempre vem a bolsa saco, nunca sai de moda. Ela é uma peça super atemporal. Não, e é bom porque ela tem um espaço muito bom também, mesmo ela sendo pequena, não é? Sim, ela é prática. E a gente consegue usá-la de diversas formas. Pois é, isso que eu tô... Olha aqui, ó, Luís. Dá pra ser chaposa. Essa aqui é um saco que já não fica enrugadinho como aquele ali, não é? Ela é mais estruturadinha. Ela é bem, como se fosse um mini saquinho sem um enforcador ali. Um enforcador ali. Nós nos fizemos doido. A gente misturou nela, né? E a gente misturou os dois pitons reticulados meio curtos, né? Ficou essa graça. Não, ela tá uma graça. E ela tem a alcinha aqui removível, né? Se quer só usar ela, ela é um estilo mais chiquezinha. Ah, dá pra usar ela também, calcinha curta. Olha que graça, gente. Se não é linda. É um estilo mais chiquezinha. Não, ela é um chave. Ela é muito fofa. Coloca a alça longa. Como tudo que as minhas fazem. Temos essa também. Que também tá linda. Eu adoro essa alça aqui. É, toda feita mal e macrameia. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Essa aqui já é uma bolsa que cabe muita coisa, né? Cabe bastante coisa, né? Também. Ela é super linda, prática também. E o inverno vem mesmo, assim. Com vermelho da cabeça aos pés, não é? Muito vermelho. É uma das cores fortes que vem. E claro, pra quem não quer se arriscar e usar vermelho da cabeça aos pés, aposta no acessório. No acessório, não é? A coleção do Valentino trouxe essa tendência agora no último desfile. A gente já adaptou, porque o vermelho, além de ser clássico, e também demonstrar essa força da mulher, né? Que também não é qualquer pessoa que segura o look ali com um acessório vermelho. A gente já deu umas pinceladas, às vezes, o vermelho mais aberto, pra quem já quiser se antecipando agora pro verão, né? Com uns tons de vermelho, tá aqui nessa mini bolsinha em Pirarucu. Essa também é uma bolsa que vai a qualquer lugar, né? Sim, sim. Mas ela vai do dia a noite, né? Pra viajar, aquela... Pra viajar, ela é perfeita, né? Ela parece pequenininha, mas cabe muita coisa. E pra uma festa também, a noite ela é super ótima. Uma graça, uma graça. E aquela mais tradicional. Esse já é o nosso saco que tem um enforcador, né? Tem um enforcador. E também nós damos as duas opções de alça. Olha que linda, hein? A alça maior. Porque tu sabe o que eu acho que falta nas bolsas saco, em geral, é a alça pequena. A alça que dá um charme, né? Quando você quer usar ela somente assim. Toda vida. Eu acho que faz toda a diferença a alça pequena na bolsa saco. A gente tem sempre essa preocupação em colocar as duas opções de alça, pra que a gente sai satisfeita. Claro. Quer usá-la transversal, mais espojada ou quer usá-la chiquezinha, chiquezinha, no antebraço. E esse aqui tá uma outra variação de piton também, com verniz. As duas ali são mais foscas. Ah, é. As outras são mais foscas. E essa aqui com verniz, ela é um saquinho que ela tem essa base. O que o pessoal pede? O piton mais brilhoso ou o piton mais fosco? É bem particular. Porque o que eu fosse que é uma coisa nova, não é, Gurias? É, mas elas gostam de um pouquinho mais de brilho, assim. É. E eu acho que dá um acabamento também na bolsa, bem legal. Sem dúvida, não, ela deixa... a bolsa parece mais refinada, né? Sim, mais chique, né? Tá linda. Tá linda esse tom e tá aí. Uma bolsa vermelha todo mundo tem que ter. Obrigatoriamente tem que ter no cor. E a Mully é outra peça que veio pra ficar, não é, Gurias? Teve uma resistência no início. Teve. Mas esse verão... Ela tem uma pegada meio masculina, né? Mas ela veio com... Essa aí tá linda, linda. Fica super fofa no pé. Linda de morrer. E quem quiser comprar Bebeg, tem que entrar nas redes sociais das meninas. Ir até Caxias também, não é? Isso aí, né? Passear na Serra Gaúcha. Para os lojistas, tem showroom aqui em Porto Alegre, na Silva Jardim. Mas dá também pra comprar pelo que a gente vê de fotos, seja no Instagram... Pela internet, pelo e-commerce... Estamos sempre atendendo pelo Instagram. Sim, pelo nosso e-commerce também. É isso aí. Semana que vem a Bebeg está aqui com mais novidades pra vocês.